Tá bonzinho, só que choveu, tem umas roupas ali, só que choveu, eu não sei se tá molhado, deixa eu ver, não tá molhado não. Olha só pessoal, aqui tem um sofá aqui ó, tá bonzinho, só que choveu, tem umas roupas ali, só que choveu, eu não sei se tá molhado, deixa eu ver, não tá molhado não, aí aqui tá as poltronas, olha, dele, tá inteirinho aqui ó, olha só, acho que tem um enchimento, não sei o que que é aqui, mas ele tá bonzinho, olha só, não tem nem rasgo, e aqui tem uma tropia, mas tá quebrada, mas eu não sou falha, olha só, olha só vai dar, tá por aqui, isso antes que chove, vamos descer essas escadas aqui, olha como é sujo aqui, meio ruim, será que ninguém limpa aqui, essa parte? Tenho medo de passar aqui a noite, apesar que eu não passo aqui a noite, né? Tem alguma coisa aqui, vamos ver o que é, vou trazer as crianças da escola, que sempre tem coisa, olha só, acho que é uns armários, tem sapatos aqui, um monte de sapatos, olha só, e uns armários, acho que aqui é as tampas deles, olha só pessoal, nós ganhamos um sofá-cama de uma pessoa aqui em Portugal, e nós estamos indo buscar, porque é de grátis, quando chegar lá eu mostro um pouquinho pra vocês, como é, né Rodrigão? E assim? E adeusia. E aí? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Só aqui Que tá com um ruidinho Olha só Nossa Chamei as crianças pra tentar pegar a cadeira branca Uma tá aqui E as outras tá ali Encostei o carro ali, ó Olha lá o carro São pesados Esse menino gosta Tem, ó Tem, ó Tem, ó Tem, ó Tem, ó Nossa, eu tô derom da passinho, né? Tem, ó Tem, ó Tem, ó Tem, ó E olha só pessoal, esse achado aqui da semana, é um mini mercadinho, uma mini mercearia, frutaria, que vem com a cestinha, ó, com essas frutas aqui, a mini não, mas olha só, tá bem novinho e o Rodrigo achou essa semana. E achou também esse micro-ondas aqui, olha só, ele roda, ó, e faz um barulhinho, ó, marca a hora, que legal, olha isso, parece de verdade, então olha só pessoal, esse brinquedo em ótimo estado de conservação, né? E foi achado no reciclado, olha só, pra outra criança poder usar também, que legal, né? E isso aqui também, que foi da outra vez, que achou, tem bastante brinquedo das crianças, que esse aqui não, a Maria trouxe do Brasil, mas esse aqui ela ganhou. E tem bastante coisinha que achou também, esse aqui achou, olha só, tem bastante coisinha aqui dentro, ó, que foi achadinho, olha só, esse aqui achou, junto com micro-ondas. Que bonitinho essa mercearia, tava lá no cantinho, e tem uma bola também, a bola que os meninos estão brincando, foi que o Rodrigo achou que tava junto na caixa, junto com esse mercadinho. Aí o Rodrigo falou que tinha outro fogão lá, só que daí ele deixou, porque a gente já tinha achado esse aqui pra Maria Clara, e ele tá bem novinho, ó, desencaixou aqui, mas ele tá, ele abre aqui, ó. Como a gente já tinha achado esse aqui, e esse aqui ela tá usando, daí ele deixou, que era bem parecido com esse aqui, ele falou, ele deixou lá pra outra criança, no mesmo lugar, só trouxe o que a Maria não tinha. E foi o que a Maria pediu de presente de Natal, o ano passado, e a gente não comprou, como a gente vinha pra cá, a gente acabou não comprando. E ela ganhou aqui, olha só, e ganhou de outra criança, sem a criança conhecer ela, do reciclado. Que legal, né? Achadinhos da semana, olha só. Chute, bola de fome. Vou marcar, vou marcar. Defesa, pega. Sou ris. Sou ris! Sou ris! GOOOOOOOL 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 Estão comigo Ainda são 11 horas Então acho que dá tempo Agora eu vou lá na farmácia buscar meu remédio Tá aí pra mamãe? Eu passo um cabrinho Quê? Eu passo um cabritinho, Marçal A farmácia é lindo Não vou gravar lá Aqui Olha lá Olha cada uma linda Dá vontade de pegar e botar ela na sua copa Dá vontade de pegar e botar ela na sua copa Dá vontade de pegar e botar ela na sua copa É que a gente veio, olha aqui Tá cheia de corzinha bonitinha Corzinha? Corzinha bonitinha Você pode pegar uma e botar ela lá? Ah, não dá filho Senão a carralada ali ela vai morrer Olha cada uma linda Cuidado aí piruvido Bota água Olha cada uma lindinha Só tem que tomar cuidado pra não pisar nenhuma É, cuidado Cuidado se não pisar É por causa da primavera, olha lá Que lindinha Ah, que monte Tem um monte ali, né? Olha só Vou pôr no vaso Pode ir, mãe Nossa Que lindo, olha Que bonita Nossa Nossa, que monte Não passei a porta do seu vasinho Quanto que tiver aqui nós vamos fazer Quanto que tiver aqui nós vamos fazer Não, tá bom Essas aqui já tá bom Olha só Olha só que lindo, pessoal Essas plumas aqui, ó Pra pôr de enfeite no meu vaso Tem um vaso lá Vou colocar lá Olha os meus Vão jogando fora, ó O que sobrou? Eu tirei algumas, ó Daí eu mostro pra vocês depois Como que vai ficar Tem uma lindinha Nossa, tá ventando Acho que já secou a minha roupa Deixa eu ir lá buscar Nossa, que lindo O Marcelo acha um monte de prendedor aqui Deixa eu ver se já secou a minha roupa Não falta um pouco, né? Aqui você brinca aqui fora, né, filho? É Lá você não saia, né? Ficava só dentro de casa No máximo dentro do condomínio, né? Aqui você pode sair aqui na frente, né? Brincar aqui Olha aqui um capinhãozinho Tirou toda essa sujeira aqui Hummm Não sabe o nome dela? Quer ativar a esquenta? É só o dedo O mercado agora Chegando em casa Olha essas coisas Já fui na lavadeirinha Já levei as coisas pra escola Acabando de sair do mercado Acabando de sair do mercado Agora vou ajeitar minhas coisas lá Já já vou buscar a Maria Clara Não faço não, bebê Já fui na lavanderia Levar roupa pra secar Olha que agora são 12h29 já Já fiz tudo isso Já fui ao mercado Já levei as crianças pra escola Já dei almoço pros meninos Ai, tá um negócio no meu olho Tá ficando quente aqui, ó Solzão, tá um vento Olha meu cabelo Vim a pé mesmo no mercado Porque é pertinho É pouca coisa Daí dá pra vir a pé Vamos lá então pra casa Terminar minhas coisas Pra já já buscar a Maria Clara Olha que legal Ai gente, não adianta, né? Vocês sabem que o meu olho tá em casa Olha esses braços Meu Deus, que perfeito Eu amo A minha filha é a filha, né? A minha filha é a filha, né? A minha filha é a filha A minha filha é a filha A minha filha é a filha Olha só, pessoal Como ficou O tamanho desse limão Que limão grande Enorme esse limão Olha só Na minha mão Como ele fica grande E as florzinhas que o Rodrigo trouxe pra mim Coloquei aqui E olha só que lindinho Essas plumas aqui, ó Que os meninos pegaram pra mim Aquela hora lá, olha como ficou legal aqui Eu ganhei esse vaso aqui, ó Do Rodrigo, que ele achou Numa caixa E trouxe pra mim esse vaso Ele perguntou se eu queria, eu falei que sim, olha só Que legal, ficou muito bonitinho, né E esse aqui, ó Eu peguei ali fora Olha que lindo que ficou Que lindo que fica, né Quer dizer, não precisa nem de tanto dinheiro Pra fazer um arranjo bonito, né Ficou muito lindinho E eu amo essas plumas aqui, ó Chama pampas, né, no Brasil Aqui eu não sei como chama, não Olha só que lindinho Vamos ver onde eu vou colocar ela Depois eu mostro pra vocês Simples e bonito Então, pessoal Quando eu não tenho muito espaço Por enquanto Eu vou deixar ele aqui mesmo, ó Olha só que fofinho Muito lindinho Lindo, né Essas frutinhas Ficou bem legal ali A hora que a gente mudar Que tiver num lugar de mais espaço Daí eu coloco em outro lugar Por enquanto vai ficar ali mesmo Meu vaso, sim Meu vaso decorativo Olha só Minhas pampas E eu vim aqui finalizar o vídeo Esse foi um pouquinho da nossa semana Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada pra quem tá chegando agora Quem tá se inscrevendo no canal Seja bem-vindo Eu sou a Maria Compartilho um pouquinho do meu dia a dia Aqui no canal e da minha família Estamos morando há três meses em Portugal E estou compartilhando um pouquinho da minha vida Da nossa rotina Nos perrengues do dia a dia aqui Como a recém-chegada em outro país Recomeçando do zero Com a minha família Hoje já é domingo Dia das mães Aqui em Portugal É comemorado o dia das mães Dia primeiro de maio E no Brasil Que é a minha terra querida Do coração Dia oito de maio Que é hoje Então eu quero mandar um beijo especial Pra minha mamãe Mãe Um beijo Pra Bia Bia Te amo Feliz dia das mães Minhas irmãs Pra Bete Pra Eliane Pra Cicarelli Cicarelli Te amo Cicarelli Feliz dia das mães Laranjia Pra minha sogra querida Oi Lola Te amo mãe E pra todas vocês Que é mamãe Que me assiste aqui no canal Um feliz dia das mães Obrigada por ter assistido o vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Feliz dia das mães 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 Obrigado.